Próxima pergunta, It's Laura Carvalho, essa é boa hein, essa é boa hein, acho que deve acontecer com muita gente, aproveitando a deixa, mais uma dúvida, coloquei minha música no Spotify, já fiz a divulgação e tudo mais, mas as pessoas não clicam, não escutam, o que fazer? Tá, a primeira aula do nosso workshop tem um pouco disso né, tu vai lá, prepara, produz, coloca no ar, ninguém escuta, e aí? Então, eu tenho uma constatação aqui, e muita gente vai falar assim, é porque não é, porque não sei o que, etc, tá, olha só, pode ocorrer duas coisas aí, ou as pessoas estão chegando e não estão ouvindo, até o final e não conta viu, ou elas realmente não estão chegando, se elas não estão chegando, chegando de fato, significa que elas nem sabem que tu existe, tu tem que produzir conteúdo, e a gente tem uma série de vídeos no canal, e eu sugiro que vocês assistam os vídeos, a gente tem muito vídeo falando sobre produzir conteúdo, conteúdo sobre fazer música, sobre um monte de coisa aqui no canal, assista, procura, pesquisa, mas, é, tu tem que fazer o teu conteúdo chegar, tem que produzir conteúdo, e não é só o conteúdo, a cover, não é só isso, é músicas, músicas próprias, outras versões, as pessoas têm medo de queimar música, não vai queimar, produza conteúdo, esteja presente. E uma coisa bem importante, é, as pessoas entenderem, os artistas entenderem que, as plataformas, elas têm os seus objetivos, cada uma delas, e a fase que ela entra, é muito importante o teu trabalho no Spotify, lá, enfim, mas, não conta que o Spotify, é, vai atrair público, e tu vai, meu, as pessoas vão te descobrir lá dentro, que tu vai bombar, não é assim que funciona, tu tem que trabalhar todas as redes sociais, todas as plataformas, as principais, simultaneamente, mas cada uma com a sua peculiaridade, então, por exemplo, se tu não tem, quem vai procurar lá no Spotify, muitas vezes são pessoas que já te conhecem, ou que passaram por um vídeo teu, gostaram da música, e elas vão querer ouvir essa música no carro, cozinhando, no parque, enfim, então, tu tem que gerar conteúdo, que o Felipe fala, pra atrair as pessoas, pela plataforma que atrai as pessoas, que, hoje, o Facebook é muito bom pra atrair pessoas novas, tu consegue, tem todas as ferramentas de impulsionamento lá, pra atrair pessoas novas, dali, tu joga a pessoa pro teu YouTube, onde tu tem todo o teu conteúdo, todos os seus conteúdos mais longos, é a tua casa, é o teu depósito de conteúdos, dali, as pessoas vão acabar gostando, aí tu tem que se garantir, tem um conteúdo que conecta, aí sim, as pessoas vão te procurar lá no streaming, e aí começa a ter, se tu tem relevância nas outras plataformas, e começa a ter um bonzinho ali de plays nos streamings, aí tu tem acesso a promoções dentro do streaming, a entrar nas playlists, a realmente começar a ter relevância, só que tu tem que trabalhar todas as plataformas, de uma maneira muito consistente e paralelas, juntas, e atingindo o objetivo de cada uma. E cara, antes de a gente entrar em business e pensar no business exatamente, é importante lembrar, é importante pensar que talvez a tua música não seja tão boa quanto tu pensa, eu não vi tua música ainda, não sei, pode ser que tu seja o próximo Beethoven, eu não sei, só que é possível sim que ela não seja boa pro teu público, música clássica pra quem gosta de funk é uma merda, funk pra quem gosta de música clássica também é uma merda, então não é necessariamente a questão da música, é a questão do público, então tu tem que analisar várias coisas, e não adianta tu simplesmente produzir uma música, jogar lá e achar que ela vai... As pessoas vão ouvir, né? Não, cara, assim, pensa que no mesmo dia que tu botou a tua música lá, a Katy Perry lançou um clipe, Game of Thrones lançou uma nova temporada, tem um novo programa no Netflix, um novo documentário, um documentário sobre Lady Gaga, um documentário sobre o rock, cara, por que a pessoa vai deixar de assistir todos esses programas que tem um trabalho de marketing, uma produção gigantesca pra ouvir a tua música? Porque tu entende que a gente tem 24 horas e é a tensão, né? A tensão. E a tua música tem 3 minutos. A tua música tem 3 minutos. O cara tem que parar o que ele tá fazendo pra fazer isso, pra lembrar de ti. Se tu não produzir conteúdo e não tiver presente, ele não vai nem lembrar que tu existe. Se ele chegar lá e a tua música não for boa, ele vai simplesmente parar e não vai voltar. Então tem que garantir que a tua música seja boa, e garantir, boa pro público, né? E garantir que ele chegue até lá. Através do quê? Conteúdo e impulsionamento pra que ele chegue, pra que o conteúdo chegue até as pessoas. Muito bem. Próxima pergunta. Tchau. Tchau.